Vem com nós Joga suas mãos pro alto Joga suas mãos pro alto É a trans, vem com nós Vem com nós Joga suas mãos pro alto Joga suas mãos pro alto Olha o raga O bicho vai pegar, esse é o ar de bobola Aqui no Via Marquês Assim que é, assim que tá É a trans ou a Bora lá Bora lá Vamos continuar se divertindo Só alegria Que gostoso Vamos assim É no bagote Rapaziada, tira o dedo Tira o dedo Vamos balançar Não para não Não para não Balançando o corpicho Não para não Não para não Temer do avião Usando meu bagote Me levou até a lua Sonho com você Essa noite toda lua De chamar de amor De chamar de paixão Cada você sabe balançar meu coração É no bagote Que lindo É no bagote É no bagote É no bagote Vamos fazer o seguinte Olha o raga até o chão Quero ver você Avalando no bagote Produzida Escapando o corpicho Sair a rodadinha Volando até o chão Sair a rodadinha Volando até o chão E que gozou do meu bagote Me levou até a lua Sonho com você Essa noite toda lua De chamar de amor De chamar de paixão Até você sabe balançar meu coração É no bagote Bonito, bonito É no bagote É no bagote É no bagote Eu me amarei nesse dedinho Nesse ser gigante No sorriso No olhar E nessa boca Que lindo É no bagote Beijé Mas eu tô na fila E não posso com você Se não está fechado Não posso correr São 8 anos devagar A gente chega Hoje é que se quer chegar Com o sapatinho Com o bagote Que eu quis ser É no bagote 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 Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu gostaria que todo mundo Ficasse assim Balançando o corpicho Vamos balançar Do lado Olha que gostoso Olha que bonito Do lado É atrás moleque Balança o corpo E é do lado Balança o corpo Não para não Não para não Balança o corpo E é do lado Agora eu quero ver no geral também Até o chão Desce 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 Tome Desce Tome Até o chão E desce Não para não É atrás meu irmão Não para não Não para não Não para não Que lindo Não para não Não para não Não para não De novo Não para não Não para não Não para não Não para não É a balada da festa rapaz Bora lá Vamos balançar Isso Vou chegar nessa festa aí também Oba Que energia boa Vamos que vai Boa tarde Dois Dez Quatro Tem mulher solteira aí? Tem mulher solteira aí? Quero só ver Depois vai rolar o baile funk do Pedrinho lá no camarim Eu quero ver quem vai Quero ver quem vai Alô mulherada Chilinho Ô doido pra te dar um cheiro Ô mulher Vem Não consigo dormir direito de tanto Eu preciso arranjar um jeito de te conquistar Sinal na moral eu te pego pelo cabelo Eu te jogo na parede daquele jeito Chimão Te dar um cheiro pro pescoço E te fazer arrepiar Você dizendo que é gostoso Tá gostoso pra danar Entre beijos e carinhos Nós dois vamos nos amar E mesmo deitado de lado Você vai ser minha mulher Se morra, se morra, se morra E mata o papai E mata o papai Simbora, simbora, simbora Vem, vem, vai Vem, vem, vai, vai E mata o papai E mata o papai Já que tá gostoso Deixa a mamãe E deixa a mamãe E deixa a mamãe Deixa a Já que tá gostoso Deixa a mamãe E deixa a mamãe E se deixa a mamãe Simbora, simbora, simbora Vem, vem, vem E mata o papai E mata o papai Simbora, simbora, simbora Vem, vem, vai Vem, vai, vai Ai, 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 ai Mata o papai E mata o papai Quebra tudo, rapaziada Mão pra cima passando boa energia Mão pra cima passando boa energia Com energia Com energia pra nós Com energia pra vida de cada um de vocês Que estão aqui nessa tarde maravilhosa noite Se liga no som do cavaco Se liga no som do cavaco Quem é de samba, quem curte transcontinental Quem curte ferrugem, coloca a mão pra cima Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Todo mundo assim, assim, assim Vem, 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 vem Balança, balança, balança Me ajuda aí então Como um bom bocado pra te devorar Tirididim, din, din, din E como eu como brigadeiro pra te lambuzar Tirididim, din, din, din Pra te comer Pra te comemorar Quando eu sou miudim Eu quero ver você no miudim Din, 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 din Ô violeiro que toca e se toca Te olho no chico da morena Ai que zoeira, que festa de arromba Agora eu quero ver, vem E é debaixo da saia que eu vou E que eu já tô É debaixo Que eu vou ficar Tirididim, din, din, din E é debaixo da saia que eu vou E que eu já tô É debaixo Que eu vou ficar E só pra te A mão Ai, 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 ai Lá em cima Ô, 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 ô Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Todo mundo até o chão Até o chão, vem E é debaixo Descendo, 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 vem Descendo, 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 vai E quem quiser tira a onda Tira a onda Tira a onda e vem É debaixo da saia que eu vou E que eu já tô É debaixo Que eu vou ficar Pra quê? Pra quê? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ô, ô, ô Ai, 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 ai 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 Oh, ô, ô, ô Ai, 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 ai Ai, 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 ai Todo mundo assim Dançando E dançando E dançando E dan-dan-dan-dan Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando e vem Ei, ei, ei E se você quiser pode dançar Um largadinho 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 Vem no balanço do vento Dançando com o pedrinho Oh, oh, oh Ei Ei Legenda por Sônia Ruberti